Então, bem-vindos ao nosso segundo encontro falando sobre a Música News, o Bruno Migotto faz músicas tão complexas, mas tão bonitas e tão musicais que a gente precisa de vários encontros para a gente ir entendendo aí a maneira que a gente escuta. Vou explicar para vocês primeiro a maneira como eu escutei, tá? Nove por quatro, foi isso que eu ouvi, eu ouvi nove tempos aqui que eu vou pedir que vocês contem comigo aqui ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois... Voltando àquela ideia de que quem não é músico ou quem não é baterista também pode tentar fazer isso, tá aqui para a gente tentar fazer junto, tá? Depois vocês vão ouvir lá no dia três de setembro, na hora que sair o single nas plataformas digitais que vocês já devem ter feito o pre-save, vocês vão ouvir e vão reconhecer tudo que a gente está falando aqui, tá bom? Então aqui ó, contando até nove, todo mundo sabe quanto até nove? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Vou fazer aquilo que eu gosto que é subdividir esse tempo em duas partes iguais, tá? Então vou usar para cada tempo que eu conto, para cada número que eu falo, a letra E. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um... Se você quiser fazer a regência, você pode fazer um compasso de quatro e um compasso de cinco tempos, né? Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Fica da sua vontade, do seu jeito que você preferir aí, tá? Só que agora a gente precisa pensar em uma coisa... Tempo um e dois, eu vou tocar no tempo... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Tempo três, eu vou tocar no contratempo, então... Um, E, dois, E, três, E, quatro, E, cinco, E, seis, E, sete, E, oito, E, nove... Um, E, dois, E, três, E, quatro, E, cinco, E, seis, E, sete, E, oito, E, nove, E, um... Tempo 4 e tempo 5 também, eu vou tocar também no contratempo. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Preciso de mais um contratempo. Opa, desculpa, bati no prato. Não era bati no prato. Também no tempo 6. Vou fazer contratempo também. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. O tempo 7, pausa, certo? E o tempo 8 e 9, também toco nos tempos junto com os números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claro que aí você vai ficar. Eu peguei exatamente essa clave que ele toca no contrabaixo. Pontoei, distribui pra caixa e pum, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí você vai colocando os elementos, né? Sempre pensando daquele jeito que eu expliquei, eu disse pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Tá bom? Então esse foi o jeito que eu ouvi. E não foi o jeito que o compositor escreveu. Mas foi o jeito que eu toquei. Depois eu gostei tanto de tocar assim que eu entrei em negociação com ele e a gente gravou desse jeito. Então não se esqueçam, 3 de setembro, no final do dia 2 de setembro da quinta-feira, da quinta-feira da quinta-feira, meia-noite e um, você que já fez o pre-save já vai poder ouvir essa música e entender com essa explicação que eu estou dando aqui. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos e, por favor, prestigiem a nossa música que a gente faz de coração inteiro pra vocês. Tá bom?